Perdoável Guanabara O rio sem sol, que também ama, tem lá o seu discreto charme O rio na chuva, tem lá o seu discreto charme O rio sem sol, tem lá o seu discreto charme No balneário chove a pampa, a rio tu fechou a tampa O número da noite sensual Come tudo bem, Guanabara, nos bares não tem tanta gente Teremos uma insônia cordial O rio sem sol, tem a manhã, tem lá o seu discreto charme O rio na noite, tem lá o seu discreto charme O rio sem sol, tem lá o seu discreto charme Na Guanabara, na chuva, uma balada diurna E da noturna insônia, diz a garota no par de manhã Perdoável Guanabara A chuva cancelou por hoje O número da praia tropical O rio não faz mal, o balneário Que a praia tá em prática, viu Saímos pra correr no temporal O rio sem sol, também ama, tem lá o seu discreto charme O rio sem sol, tem lá o seu discreto charme O rio sem sol, tem lá o seu discreto charme No balneário chove a pampa A renda fechou a tampa O número da noite sensual O rio sem sol, tem lá o seu discreto charme O rio sem sol, tem lá o seu discreto charme O rio na noite, tem lá o seu discreto charme O rio sem sol, tem lá o seu discreto charme O rio sem sol, tem lá o seu discreto charme O rio sem sol, tem lá o seu discreto charme O rio na noite Legenda por Sônia Ruberti